Na real, você acredita em signos? No vídeo de hoje, a gente vai receber a Vicky, que vai dar previsões de cada signo pra 2018. E esse programa, além de ser o último do ano, também é o último da temporada. Então a gente vai aproveitar esse final de ano pra já ver como é que vão ser as previsões pra todos os signos, pra mim, se vamos ser lucrante, se não vamos, vamos ver. A Vicky que entende tudo, né, dessa questão de estrelas e signos, vai contar pra gente como é que estão as previsões aí, mas antes eu queria saber como que é esse mundo, como que você entrou nesse mundo, porque é uma coisa muito diferente, né? É, na verdade, foi uma coisa passada de família mesmo, a minha mãe já tirava tarô e tinha vários livros sobre histologia, e aí passou pra minha tia, e aí minha tia passou pra mim, então foi uma coisa literalmente passada de geração pra geração, né? Eu fui, a única pessoa, assim, porque a minha mãe não seguiu isso, nem minha tia, que continuou seguindo, se interessou e acabei me envolvendo no nome profissional mesmo. Tá, você falou profissional, como é que isso funciona profissionalmente? Porque as pessoas têm um pouco de receio, de preconceito, eu adoro, tipo, eu acho que é profissional no futuro. Como que as pessoas recebem isso? Como é que você trabalha essa questão profissional? Profissional? Então, na verdade, acho que o preconceito vem mesmo por ser um ramo esotérico, alternativo, digamos, não existe um segmento acadêmico pra isso, as pessoas costumam dar mais valor pra faculdade, essas coisas, então como não existe uma faculdade, digamos, de astrologia, quem é astrolo, quem é tarólogo, acaba procurando meios alternativos de educação mesmo, cursos, muitos aprendem sozinhos mesmo, viajam, vão atrás, porque aqui realmente não tem muita coisa. Eu acho que é por isso que acaba tendo muito preconceito, porque pode ser charlatanismo, que não deixa de ter, existem muitas pessoas que são realmente charlatãs, acabam engalando, e aí fica, né, nesse jogo, acredito ou não? Será que é verdade ou não? Tá, eu sei que o negócio aqui é pras previsões e tal, eu tô bem interessada pra saber como é que vai ser o ano velho, mas eu queria que você falasse um pouquinho do meu signo, porque eu super acredito, e aí as pessoas vão dizer se combina ou não, se é verdade ou não. Você quer que eu fale um pouco? Eu sou de virgem. Signo de virgem, virgem é um signo de terra, montável, então, ao contrário dos outros signos de terra, ele é um pouco mais flexível do que capricórnio e todo. Então, ele tem todo o pragmatismo dos signos de terra, de querer ter mais estabilidade, de gostar de organização, ele é pragmático, mas, ao mesmo tempo, ele não tem medo de se jogar em coisas novas, virgem não tem medo de ser ousado, porque quando ele sente que tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Claro que nem todos os virgianos são assim, até porque pra gente dizer isso, tem que ver uma pastoral da pessoa, às vezes uma pastoral é influenciada por algum outro signo, tem algum bloqueio, então, não é legal generalizar também, dizer que todos os virgianos são assim. Nossa, eu saí certinho, eu tô sem nenhum bloqueio. E vocês vão dizer se vocês acham que combina ou não, tem umas coisas aí, tipo, maníaca, por limpeza e organização, lógico que não combina muito, mas... Ok, vamos para as previsões. Se liga agora, hein, que agora que vai começar a mensagem importante. Vai, cada signo. Então a gente vai começar pelos signos de terra, começando pelo seu, que é o de virgem. Virginianos... Mano, mano, eu tava nervosa aqui, esperando a minha beira, vai ser o primeirão, vai! Que já lidam bem com essa organização, com essa tendência, aquele tudo certinho, pode ser você, né? Vão ter um ano de ouro no trabalho, vai ser incrível pro virginiano, porque vai ser um momento de um pouco de provação, vai ser o ano de Júpiter, que é um planeta que rege os caminhos. Então, tá muito ligado à fortuna, à sorte... Então as coisas tendem a ser um pouco mais lentas nesse ano de 2018. E virgem sabe me dar muito bem com isso, porque ele tem um pragmatismo de conseguir esperar o momento certo, agir. Então vai ser ótimo pra vir nessa área profissional. Na área afetiva, pode ser que surjam algumas situações aí que não estão muito amarradas, tipo uma relação que vai e vai... Entendi. Algumas coisas estão fazendo sentido agora, não é mesmo? Parabéns. Tchau, vamos passar por lá, porque é um pequeno nervoso, mano. Vai! Próximo signo, Capricórnio, que é o signo de terra. Capricórnio é um signo muito rígido, e como Saturno agora acaba de deixar Sagitário, está indo para Capricórnio, Saturno é o signo que rege Capricórnio. Mano, é uma parada, tá. Então Capricórnio... Capricorniano vai estar mais Capricorniano do que nunca. Rígido, ríspido, analisando tudo, pensando que pode melhorar na carreira. Então Capricórnio tem que ter cuidado, assim, da maneira como ele vai lidar com as pessoas. Cuidado Capricórnio. Capricórnio é frio e as pessoas às vezes acham que ele não gosta de ninguém. Então se você é Capricorniano e você gosta de alguém, ou então não está tendo problemas com relacionamento. Se esforce um pouco para ser um pouco mais afetivo, demonstrar carinho, sabe? Vai fazer bem para a pessoa, vai fazer bem para você também. Fica a dica aí, cabricórnio. Sejam firmes. Se vocês sentir que precisam fazer alguma coisa, faça. Sentir que tem que descansar, descanse. Sentir que tem que organizar alguma coisa, organize. Vocês precisam ser firmes esse ano e definitivos. Próximo signo de água, aquário. De água não, de ar. Viajei, corta. Aquário é o signo mais rebelde do Zodíaco. É o signo que tende às revoluções, à novidade. Aquário eu acho que tudo que é novo. Então é um signo que tende a se arriscar muito. Mas esse ano não está muito bom para se arriscarem. Aquário vai ter que ponderar um pouco mais. Pensar um pouco mais antes de tomar as decisões. Também não vai estar querendo muito... ter um compromisso sério. Vai querer mais se entregar para as paixões mesmo. E aquário não quer saber, respeite isso. Se entregue as paixões, respeite as coisas que você quer fazer e faça. Só não se arrisque tanto. Preste atenção, porque aquário é muito louco. Ele só vai, só vai... Tem que ficar um pouco mais tranquilo nesse sentido. Cuidado aí, aquário. Próximo signo já... Gêmeos. Geminianos. Essa parada de gêmeos, ela é nosso tenso, né? Que é tipo gêmeos, é de dois já. Tipo, é duas personalidades? É, gêmeos tem isso, né? Que dizem que gêmeos é duas caras, né? Que acaba sendo uma pessoa falsa. Mas assim, é que gêmeos é um signo complexo. Vou buscar na minha lista ali de amigos que tem gêmeos. Signo de gêmeos, ele sofre um pouco de preconceito, eu diria. Porque é um signo muito complexo. Então, digamos que gêmeos são todos os signos em um só. Ele é um signo muito flexível. Então, não que ele seja Maria vai com as outras. Mas, se ele vê uma coisa que é nova, ele vai e adota essa coisa. Se ele vê uma opinião que é nova, ele vai lá sua opinião. Ele não tem essa amarra que os outros signos têm, que tem uma personalidade já bem definida. Gêmeos não é assim. Gêmeos não tem uma personalidade bem definida. É um signo mesmo que você nunca sabe que vai vir na boca dele. Nunca sabe o que ele vai fazer. E é assim mesmo, gente. Gêmeos é desse jeito. Porém, gêmeos tem umas coisas que é característica do signo de A também. Que parece um pouco colibriano. Que ele é muito indeciso também. Na dúvida, é o signo de será. Será? Será? Se não? Será se sim? Será se vai? Então, gêmeos vai ter que sair do muro esse ano. Tal qual Libra. Tomar suas decisões de uma vez. Tirar aqueles projetos que você tem. Porque gêmeos é muito inteligente. Porque ensina muita coisa e não faz nada. Então, tudo isso que você pensou, vai e faça. Gêmeos também é o signo da comunicação. Então, é um ano perfeito para gêmeos fazer networking. Firmar parcerias. Mas firmar mesmo. Não ficar só. Vamos fazer? Vamos? Vamos marcar? Vamos. Mas nunca marca, sabe? Marca, entendeu? Vai e faz. Gêmeo em ano. Que esse ano vai ser bom para você. Se você for definitivo.